Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top ESC Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica pra quem tem um celular da Xiaomi E quer tentar fazer a recuperação dele, porque deu problema no software, né? E não sabe o e-mail do aparelho e você jogou a caixa dele fora E você não sabe a conta do Google que está logada lá no teu aparelho Porque você também pode acessar a sua conta do Google que está logada no aparelho Mesmo que ele não esteja funcionando, tá? Mas lá na aba encontrar o meu dispositivo, vai estar lá o seu aparelho Você clica nele e vai mostrar o e-mail desse aparelho pra você Leonardo, não tenho a conta Google desse aparelho pra mim saber o e-mail dele, tá? Calma que eu vou te explicar Mesmo que o seu aparelho esteja com problema no software, que ele não liga, né? Você pode através dele ali, né? Olha só, eu tô com esse aparelho aqui, o Moto E6 Player, né? Acho que é isso mesmo, né? Moto E6 Player, acho que é isso aí, tá? Não sei o modelo desse aparelho aqui, mas ele é o modelo mais antigo Aqui é de uma forma pra você saber o e-mail E nesses aparelhos mais novos, aqui eu tenho o Motorola One Action, né? É diferente desse aqui Eu vou mostrar os dois métodos no próprio aparelho Através dos botões aqui Você entra no modo aqui e você descobre qual é o e-mail desse aparelho Pra você usar o software da Motorola Você precisa digitar o e-mail desse aparelho aqui, nesta aba Pra ele poder encontrar a ROM desse aparelho E você baixar e fazer a recuperação do seu aparelho, tá? Muitos técnicos perdem clientes por não saber o e-mail do aparelho E o cliente também não sabe E acaba tendo que devolver o aparelho pro cliente Sem fazer o software Não precisa você devolver A partir de hoje, todo o aparelho da Motorola que chegar pra você na sua assistência Ou até mesmo em casa que você for fazer Você vai conseguir fazer que eu vou te mostrar Como que você encontra o e-mail Mesmo que o aparelho esteja com o software corrompido Eu vou fechar aqui o programinha Pra me mostrar pra vocês Eu vou abaixar um pouquinho aqui o aparelho, né? Colocar ele aqui nesta posição, tá? Pessoal, aqui nesses aparelhos mais antigos Você vai apertar o botão de volume mais E o botão power junto, tá? Vou apertar os dois juntos aqui, ó Vamos aguardar aqui Que ele vai entrar numa tela aqui, ó Ele entrou nessa tela aqui, olha só Deixa eu ver se eu consigo focar a câmera pra mim e mostrar pra você Olha só Select boot mode, tá? Ele entrou aqui nesta tela Na parte de baixo aqui, ó Você pode ver que tem fast boot Aqui em fast boot você vai conseguir saber o e-mail desse aparelho Mesmo que ele esteja com o software corrompido Nesse aparelho aqui, ó Aqui fala volume, up, tos, seleciona E volume dá ok Ou seja, o volume pra cima você vai na opção que você deseja E o volume pra baixo você vai dar ok na opção que você deseja Então eu vou utilizar o volume pra cima, né? Ó, vou com o volume pra cima até a opção fast boot Estou aqui em fast boot e agora eu vou apertar no volume pra baixo pra confirmar Aqui pessoal, ó Dei um volume pra baixo Ele confirmou a opção E aqui Ele vai me mostrar Qual é o e-mail desse aparelho aqui Nesse caso aqui ele não mostrou porque ele está sem bateria, né? Era pra ele ter mostrado, mas ele não mostrou porque ele está sem bateria Eu vou conectar ele aqui no computador pra ver se ele vai mostrar Vamos lá Coloquei aqui o carregador O cabo, né? E vamos fazer aqui novamente o procedimento Ele ligou o aparelho normalmente, né? Não entrou na tela que eu queria lá Sempre que vai gravar é assim mesmo Então vamos lá Vou apertar aqui o aparelho Mesmo ligado aqui, ó Que ele não sai dessa tela aqui Esse aparelho, ele está com defeito Vou apertar aqui o volume mais E a tecla power Eu vou manter pressionado, né? Vamos aguardar aqui Ó Volume mais e tecla power Pode manter pressionado assim, tá bom? Ele vai entrar na tela lá que a gente quer Pra saber o e-mail desse aparelho Olha só Entrou na tela aqui de novo E aqui o volume mais é pra selecionar a opção, né? Que eu tinha falado aí pra vocês Deixa eu focar a câmera aqui Pessoal, esse vídeo aqui, pessoal É de grande utilidade pra você E pra outras pessoas Mas Se você não deixar o seu like aqui E compartilhar esse vídeo, né? Não vai ajudar muitas pessoas, não Então aqui, ó Com o volume mais Eu vou até a opção fast boot Com o volume menos Eu vou dar ok, né? Vamos lá Que agora ele entrou aqui no fast boot Pronto Viu que ele não entrou Porque ele estava sem bateria Esse código de barra Que está aparecendo aqui O que você vai fazer? Você vai precisar De outro aparelho celular Em outro celular Você vai baixar O aplicativo Pra você fazer a leitura Desse QR Code aqui Desse código de barra Pra mostrar o e-mail Eu vou baixar aqui o aplicativo E já mostro pra vocês, tá? Ó, pessoal Vou baixar o aplicativo aqui Pra ler o código de barra Vamos lá Vamos baixar aqui, ó Ler Código de barra Olha só Cliquei aqui na Google Play Store Eu vou fazer o download Desse aplicativo aqui, ó Do meio, tá? Esse aqui, ó Esse verdinho aqui, ó Vou baixar ele Vou instalar E ele vai fazer a leitura Do código de barra Que está ali no celular É... Pra fazer A verificação Porque nesse código de barra ali É o número do e-mail Que está ali O e-mail principal Vou clicar aqui em Abrir o aplicativo, né? E agora Vamos aguardar aqui Pra gente poder ver ali O código de barra Daquele aparelho, né? Deixa eu colocar ele aqui Eu vou tentar posicionar ele aqui Pra gente poder ver aqui, ó Vamos colocar ele aqui Em cima do computador Vamos ver se vai focar aqui Deixa eu abaixar aqui, ó A câmera, né? Vamos pular aqui Clica no X E vamos clicar aqui, ó Ele vai falar pra você Selecionar o país Pode botar esse português Portugal mesmo, né? Aí você vai dar permissão aqui Durante o uso Clica em OK Aqui, ó Você vai ler o código de barra Vamos lá ler o código de barra Agora Pra gente ver Olha só Vou ler aqui o código de barra Pronto Já leu o código de barra E aqui Ele vai me informar Qual é o e-mail Desse aparelho, tá? No caso aqui Ele não apareceu corretamente Tá? Então eu vou ler Novamente aqui Porque ele não informou O código correto Tá? Então vamos voltar aqui Pra gente fazer A leitura, tá? Era pra ele ler certinho Mas ele não leu aqui Então vamos tentar Fazer novamente aqui Vamos ver aqui Se ele vai ler agora Pronto, pessoal Olha aqui, ó Agora ele me mostrou Qual é o e-mail Desse aparelho aqui, ó 35, tá? Eu não posso mostrar isso aqui Mas eu vou digitar aqui No programa da Motorola Pra mostrar pra vocês Que realmente funciona, né? Vamos lá Eu vou digitar o código Que eu vou mudar Pra tela do computador Pra mim te mostrar O código que tá aparecendo aqui, ó Eu vou digitar lá no computador E vamos ver se ele vai me mostrar Qual é o modelo do aparelho Vamos lá Vou digitar aqui Só vou ter que borrar, pessoal Porque Por motivo de segurança, tá? Porque o e-mail do seu aparelho Você não pode Fornecer pra ninguém, tá? Porque é uma Uma identidade do seu aparelho Então você não pode fornecer Pra estranhos, tá bom? Olha só Digitei o código ali O código e-mail do aparelho E vamos fazer uma busca aqui Pra ver se ele vai encontrar O modelo do aparelho Olha só O firmware está sendo pesquisado Olha só Encontrou o modelo do aparelho, ó Nome do produto Moto E6 Play, tá? Então aqui ele informa Tudo certinho pra você O modelo do seu aparelho, né? O local de embarque, né? Então ele vai te mostrar Tudo certinho aqui De maneira simples e fácil Agora, pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês É... No outro modelo de aparelho Mais novo, né? Aqui, ó Vou mostrar aqui pra você No aplicativo, ó Tá mostrando aqui o... Nessa parte de baixo aqui, ó Quando eu fiz aqui na primeira opção Deixa eu voltar aqui pra vocês Mostrar É... Eu tive que marcar Essa opção aqui, tá, ó Leite, tá? Lá, tem o leite, sei lá Aí aqui apareceu Aqui em cima, ó Aqui em cima você clica, ó E ele te mostra lá Ele vai mostrar duas opções aqui Aí você vai ver Qual é a que tem somente número Então a que tem somente número É o e-mail do aparelho, né? Então vamos voltar aqui Porque nesse modelo aqui De aparelho mais novo É... Além do código de barra, né? Mas pode ser que não apareça É... Os números Então você vai ter que fazer A leitura do código de barra também Então eu vou tirar aqui O aparelho velho, né? Que é dessa forma ali Que eu mostrei pra vocês Pra fazer a leitura E agora eu vou mostrar aí Modelos mais novos Pra você encontrar O e-mail do aparelho Vou mudar aqui a posição Da câmera novamente E te mostrar Nesses aparelhos mais novos Com o aparelho desligado Ou o aparelho tá bugado Do mesmo jeito Tá com a tela ligada Mas tá com a tela preta, né? Mas ainda assim Dá pra você pesquisar O e-mail do aparelho Você vai apertar O volume menos Desse celular Motorola E a tecla Power Que é o botão Liga e desliga Tecla Power É o botão Liga e desliga Tá, pessoal? Muita gente me pergunta O que é tecla Power? Tecla Power É o botão que você liga E desliga o seu aparelho Tá bom? Então aqui, pessoal Deixa eu tentar focar A câmera melhor Pra eu te mostrar A opção que tá aparecendo aqui Pronto Aqui dá pra você ler Com o botão de volume menos Eu vou apertando aqui Pra ver a opção Que eu quero mostrar pra vocês Factor Mode Bar Codes Essa opção aqui Tá, pessoal? Aqui vai mostrar Todos os números De De registro Do seu aparelho Bar Codes Eu vou apertar aqui No Power Agora Que é o botão Liga e desliga Na opção Bar Codes Aqui, ó Ele vai me mostrar Tudo certinho Tá? O e-mail do aparelho O SKU O DAT Né? Tudo O serial number Do seu aparelho Tá? Essa parte aqui Eu vou ter que tampar Pessoal Mas vocês podem ver Pelo vídeo, né? Mesmo eu borrando aqui Eu vou ter que borrar Bem legal aqui Pra não ter problema Mas aqui Tá me mostrando Tanto o número Do e-mail Como o código De barras Tá? Então você não vai ter Mais problema Pra encontrar O modelo Do seu aparelho Aqui no software Da Motorola Pra fazer A ROM desse aparelho Agora você pode apertar Qualquer botão Aqui O volume Mais Menos, né? Que ele volta Aqui pra essa tela Depois que ele voltar Pra essa tela Aqui, ó É só você vir aqui Com o botão De volume Menos E vir aqui Nessa opção Recovery Mode Dá um Power Aí ele vai entrar Na tela De No Comando, né? Na tela De No Comando Você vai fazer o que? Você pode entrar No modo Recovery Desse aparelho Aqui, ó Apareceu aqui, ó No Comando Eu vou segurar o Power Vou dar um toque No Volume Menos E no Volume Mais Ele vai entrar Aqui nessa tela Aqui, ó Pra você desligar O aparelho É só você vir Nessa opção aqui, ó Power Off Que ele vai desligar O aparelho Pronto, desligou Pessoal Viu só como é Simples e fácil, né? A minha intenção Aqui com esse vídeo É ajudar O maior número De pessoas possíveis Por isso Eu conto com a sua ajuda Também Pra compartilhar Esse vídeo aí Pros seus colegas Que trabalham Como técnico, né? Ou pra pessoa Que você conhece Que tá com problema No aparelho Mas não conseguiu Fazer o software Porque não sabia O e-mail do aparelho Manda esse vídeo Pra ela Compartilha esse vídeo Com ela Que com certeza Esse vídeo Vai ajudar ela, tá? Não esquece De deixar o seu like Se inscreve aqui No canal E ative as notificações E valeu Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau